Então manda, Carlos, você tem mais um recado aí diretamente de Nilson Fueiros. A gente queria falar que a gente tá por dentro dos acontecimentos do Brasil e o Carlos vai falar um pouco. Manda. Isso, de acordo com os acontecimentos que aconteceram lá no Rio Grande do Sul, tá todo mundo aí numa campanha pra, querendo ou não, é um processo gigantesco agora pra recuperar a cidade, né? Não é só esperar baixar as águas da comporta lá que estão lá, mas querendo não construir toda uma cidade, a galera tá tipo sem acesso à comida, então o que a gente puder ajudar aí com o valor do Pix, que o Thiago pode colaborar e colocar aí no vídeo, de uma organização confiável. Eu vou colocar, eu tava fazendo aqui antes de a gente começar a fazer esse vídeo com vocês, eu vou reforçar aqui o Pix SOS Enchentes, a vaquinha, a vaquinha mais conhecida aqui. E, pessoal, também quem tem interesse... Ah, eu não tenho mais conta no Brasil. Eu vou deixar dois lugares aqui pra você, pra que você possa colaborar. Uma é uma rifa do Caipira Jersey, que ele tá sem números a 10 dólares, que ele vai converter 100% desse valor para uma instituição lá no Rio Grande do Sul, então aí a empresa aqui da Austrália, de um brasileiro, tá? E a rifa é... O prêmio 1 é um Nike Air Jordan e duas camisas de time, então 1.000 dólares ele vai aí disponibilizar. Ou, tá, também aqui eu vou deixar no final aí, assim que a gente terminar aqui com o pessoal aqui, a We Care, tá? Que é a Kayane, que é uma menina... Ela participou aí de um podcast e ela mora no sul, então ela fala um pouco do que tá acontecendo, e caso você esteja na Austrália e tenha interesse em participar, ela deixa aqui uma conta aqui da Austrália, que é de uma ONG que está ajudando aí as instituições no Brasil. Obrigado, Carlos. Tem alguma coisa pra falar ou... Tem alguma coisa pra falar, Fabrício, Davi? Não, tudo bem. Acompanhe. Ah, a gente tá acompanhando, né, pessoal? A gente mora aqui na Austrália, né, o que nem reforçando... Passou no SBS, passou hoje no SBS. Passou, passou na Nine News, né? A gente tem um ponto de regra e todo inundado. O Carlos, seis, cinco anos, cinco ou seis anos, Fabrício, sete, Davi, sete, e eu indo pra seis, mas a gente acompanha meio que diariamente tudo o que acontece no Brasil, e apesar de a gente estar longe, a gente tenta ajudar da forma que a gente consegue e torce, né, e torce pra que, né, dê tudo certo, né? Pra que a gente possa... Não é sul, não é nordeste, não é sudeste, é Brasil, e vamos ajudar essa porra, e vamos tentar ajudar todo mundo pra que a gente consiga dar um pouco de conforto aí nesse momento que a galera tá passando aqui. Caraca. Tá feio, né? Tá feio. Tá feio, coisado. Verdade. Então é isso, pessoal. Obrigado. Vou passar pra galera aqui o lugar e é isso. Vejo vocês em breve. Quem sabe daqui uns dez anos a gente não faça outro conteúdo juntos, tá? Foi muito legal. Espero em breve falar com vocês e... Fabrício, os três, né, tá no 485, né? Espero a gente falar em breve. Não, eu sou estudante, voltei pra vida de... Ah, voltou pro 500, voltou pro 500. Então a próxima vez que a gente espera que a gente faça algo, o Carlos já caminhando pra residência, o Fabrício também caminhando pra algum tipo de vício, né, Fabrício? A intenção é essa, Thiagão. E o Davi voltando aí, né, sendo convidado. Por favor, Western Austrália, convido o Davi. É um cara bom. Olha, se a Western Austrália tiver convidado entre você e o Davi, eu voto o Davi. Eu voto o Davi. Você tá fora. Fabrício. Você acabou de sair com 100% os votos. O Carlos não conta. Valeu, pessoal. Vou mostrar aqui pra galera o Pix aqui e é isso. A gente se fala. Pessoal, aqui é o Pix que a gente falou do SOS Enchentes, pra quem queira, pra quem possa auxiliar. Tá? Tá aí o Pix, só, né, apontar o celular aí pra tela e fazer qualquer valor, qualquer doação. Tá? E caso, né, deixa eu ver aqui. E caso você esteja na Austrália, que nem eu comentei aqui com o pessoal, tem a Kayane, tá? Ela fala um pouco aqui da situação que tá acontecendo lá, reforça, né, a situação. E aqui, caso você esteja na Austrália, tá? Fica aí uma conta de uma instituição que tá dando apoio, né? O pessoal daqui da Austrália, lá pro Rio Grande do Sul. E outra opção, tá aqui, ó. Caipira Jersey's, rifa. Já comprei meus números, tá? Caso eu ganhe um desses prêmios, a gente, vou falar com a empresa, a gente vai refazer essa rifa, vamos fazer um... Vamos trabalhar de alguma forma aí, pra que a gente possa aumentar um pouco a arrecadação. E vou doar, enfim, vamos ver o que vai acontecer aí, o que vai rolar. Tô torcendo, né? Sempre é bom ganhar algo, né? Mas se eu ganhar, eu vou fazer um tipo de ação aí, tá? Mas tá aí, rifa solidária. É só entrar em contato aí com o Caipira Jersey's. E vou falar que você tem interesse aí. Espero que já esteja, se não acabou, que já esteja acabando os números. São 100 números, 10 dólares cada. Então, 1.000 dólares. E 100% será revertido aí para instituições do Rio Grande do Sul. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Um papo descontraído. Um papo interessante. E mostrando que a gente está por dentro, né? Do que acontece no Brasil. Caso você queira saber, você esteja vindo para a Austrália, ou pense em Austrália e queira saber, quanto que é o custo de vida? Em quatro estados diferentes, né? Victoria, Western Austrália, Tasmânia e Nilsson Freios. Clica aqui nesse vídeo. Aqui está em algum lugar. É um bate-papo aí de uma hora que você vai entender como funciona um pouco desses estados e valores de aluguel, custos, enfim. Clica aqui e a gente se vê lá.